Como abordar parceiros comerciais para o teu negócio de foto? Hoje é a parte 2 desse vídeo falando como falar com os caras e o que oferecer. Eu sou o Gustavo Manassi e hoje você está aqui para acompanhar mais dicas sobre como abordar parceiros comerciais, né? Você sabe aí que a galera pediu, pediu nos comentários e eu estou gravando essa sequência de vídeos aqui que ajudam você a fechar parceria. Se você não viu os vídeos anteriores, ó, está aparecendo aqui no card o vídeo que fala 5 ideias de parceiros que você pode abordar, que é muito legal para você dar uma olhada aí, abrir sua cabeça sobre novas possibilidades para você conseguir clientes de foto. E aqui, ó, tem o outro vídeo que está aparecendo agora aí em cima. É um vídeo que eu fiz na semana passada que vai te preparando para fazer as abordagens aí dos seus parceiros. Hoje a gente vai falar efetivamente como fazer essas abordagens e eu vou trazer 4 dicas fundamentais aqui que complementam esse primeiro vídeo aí, tá bom? Vamos lá! Dica número 1 para fazer a tua parceria dar certo, Ofereça sempre algo valioso para o parceiro. Pense sempre em algo que ele valorize, cara. E não é dinheiro. Cara, de preferência, não ofereça dinheiro para o parceiro, porque dinheiro qualquer um pode oferecer. Ofereça para ele algo que seja valioso de verdade e que só você como fotógrafo pode fazer. Isso é muito bom e é muito importante, porque vai fazer com que o parceiro te valorize. Por exemplo, você pode oferecer para um parceiro fotos para ele usar nas redes sociais dele. Isso é legal, é uma coisa que todo mundo que tem um comércio, um negócio, gosta de se divulgar na internet. E às vezes não tem fotos boas para fazer isso. Por que não você oferecer para o cara então, em troca da mecânica de parceria que você vai botar para rodar lá dentro, você dá para ele as fotos para redes sociais. Vai lá e faz umas fotos lá da empresa dele, da galera trabalhando. Se é uma loja de roupa, você pode fazer alguns lookbooks lá para eles poderem utilizar na internet. Cara, isso é muito legal. O parceiro, ele sabe que você precisa dele, senão você não estava procurando uma parceria comercial. Então, cara, você precisa oferecer algo que seja valioso para ele. E não é dinheiro, como eu já falei. Vai nessa ideia das fotos, isso é legal. Ou daqui a pouco você pode oferecer uma coisa diferente. Ah, para o cliente que comprar X de valor, ou então que comprar a peça Y, ele ganha uma foto lá com você usando essa peça de roupa, para que depois você mande para a loja usar na rede social dela. Então, essa é uma ideia que sempre funciona. E é legal você pegar e você trabalhar com isso. Independente do tipo de parceiro que você for procurar, sempre tenta oferecer alguma coisa fotográfica para ele em troca do andamento da promoção que você está fazendo em parceria com ele. Porque assim você vai ser valorizado, ele vai perceber que ele está ganhando, o cliente dele vai perceber que está ganhando e você também ganha consequentemente com isso. Isso é muito importante. Sempre ofereça algo valioso ao parceiro. Segunda dica fundamental para funcionar a tua abordagem para os parceiros é crie a mecânica da promoção. Sim, cara, isso é muito importante e é fundamental. Você tem que levar uma mecânica de promoção já montada para que o parceiro possa utilizar lá dentro do negócio dele. Lembra do último vídeo quando eu falei para você não dar trabalho ao parceiro? Essa é uma das formas de você não dar trabalho para ele, você já levar a promoção formatada. Todo comerciante, todo dono de um negócio, todo gerente quer divulgar o seu negócio e gosta da ideia de fazer boas promoções. Só que não tira tempo para fazer isso, porque isso dá trabalho. Muitas vezes até os gerentes, os donos das lojas, eles são cobrados por criarem promoções novas. Só que eles muitas vezes não tiram o tempo e a disponibilidade de ir lá e fazer isso e isso é um problema para eles. Se você já chega com uma promoção formatada, você já tem grandes chances de fechar porque você resolveu um problemaço. Então, por exemplo, uma forma de fazer isso é como eu disse ali antes. Você chega lá já explicando, olha, eu vou fazer uma promoção, eu tenho a ideia de fazer uma promoção com você, onde os clientes que comprarem o seu produto X ou Y ou que comprarem a partir, sei lá, de R$150, você vai dar um cupom para eles preencherem e através desse cupom eles vão concorrer ao prêmio X ou prêmio Y. Pode ser um book lá com você, pode ser um álbum, pode ser uma foto, uma produção fotográfica lá com você. Você cria, você dá algum presente para esse cliente e você oferece isso, olha, para cada cliente que vier aqui comprar, sei lá, R$150, ao invés, por exemplo, de o cliente preencher um cupom para concorrer, daqui a pouco você pode combinar de um jeito diferente, combina com o dono da loja lá, que ele te pega os dados do cliente e já fala para o cliente, olha, você ganhou, não é você vai concorrer, você ganhou uma foto lá com o fotógrafo X ou Y, tu não quer nosso parceiro e tal. E aí o próprio dono da loja te dá os dados e você vai abordar o cliente e você vai fechar diretamente com ele. Parece bobo? Pode ser simples, mas cara, isso é você que tem que fazer. Você já tem que chegar com a mecânica pronta e clara, porque assim fica muito mais fácil de você fechar a parceria. Um dos erros mais comuns que existem em quem quer fechar a parceria é o cara ir conversar com a loja parceira e quando chega na hora de dizer, beleza, o que nós vamos fazer? Eu, cara, não sei, vamos criar juntos. Cara, ninguém quer criar junto com você. Essa é a verdade. A maior parte dos donos das lojas, dos gerentes, eles estão preocupados em vender as coisas deles, eles não querem perder o tempo ali com você. Então, cara, eu tô sendo bem duro, mas é a verdade do mercado. Se você levar isso já pré-formatado, já uma ideia que seja interessante pra eles, ah, daqui a pouco, sei lá, vou fazer uma exposição fotográfica lá dentro da loja do cara e aí ele vai me mandar os dados dos clientes que comprarem a partir de tanto. Olha que legal, o cara vai poder ter uma exposição lá pra trazer mais gente pra dentro da loja dele, ele vai divulgar o teu trabalho e ele vai agradar o cliente dele que vai estar ganhando uma foto, se comprar, então vai ajudar a chance dele vender mais peças. Então, cara, é muito legal você pensar desse jeito, de um jeito que todo mundo ganhe, mas já levar a mecânica pronta, porque a partir do momento que ele já tem uma mecânica simples e pronta, fica muito mais fácil de fechar e implementar já a tua promoção e a tua ação junto com o teu parceiro. Terceira dica matadora pra você abordar lá os teus parceiros comerciais e fechar é vá pessoalmente e aborde com um discurso simpático e vendedor. Como é que você faz isso? Vá pessoalmente e aborde. Cara, isso é muito importante. Não fica ligando pras lojas da cidade pra agendar uma reunião, não sei o quê. Não fica mandando e-mail, que é pior ainda, pedindo se você pode ir lá conversar. Isso vai reduzir a tua chance de conversão. Cara, no último vídeo eu falei sobre você mapear os parceiros. Depois que você mapeou, você vai lá pessoalmente, mesmo que não tenha horário agendado. Você vai pegar e você vai chegar lá com a sua proposta de parceria e você vai pedir pras pessoas lá da loja que você gostaria de falar com o dono, a dona ou o gerente da loja. Pois você tem uma proposta de parceria que vai ajudar vocês a trocarem clientes e aumentar as vendas da loja. Isso é um discurso muito fácil. Você chega lá, oi, eu sou o Gustavo, sou fotógrafo aqui da cidade e eu tenho uma proposta de parceria aqui pra fazer pra vocês onde a gente pode trocar os nossos clientes aqui e aumentar as vendas aqui da loja. Quando é que a gente pode conversar sobre isso? Você tem 10 minutinhos pra gente conversar? Não é quando é que a gente pode. Você tem 10 minutinhos pra gente conversar agora? Ou você tem 5 minutinhos? É rapidinho. Eu te apresento aqui e você vai ver que vai ser bem legal. Cara, é simples assim, velho. Esse é o jeito que você aborda. Esse é o jeito que você chega lá. Você chega, se apresenta e você diz que você tem uma proposta pra vocês trocarem clientes e aumentarem a venda da loja. E pede se tem 5 minutos pra conversar com você. Qualquer gerente que for uma pessoa acessível não vai negar de conversar com você. Um dono da loja, por você ter levado uma proposta de vocês trocarem clientes, ele já vê, você não tá querendo se aproveitar, você não tá prometendo algo fabuloso e mágico, você tá dizendo, ó, vamos trocar pra aumentar as vendas. Tem 5 minutos pra me ouvir? Cara, ele vai aromar 5 minutos pra ouvir você. E caso ele não consiga atender você na hora, isso acontece às vezes. Por você ter ido pessoalmente, você já pergunta, beleza, então eu posso voltar agora à tarde? Já pega e já pergunta quando você pode. Posso vir amanhã de manhã? Quando fica melhor pra você? Cara, eu tenho certeza que se você fizer a abordagem desse jeito, você vai conseguir um momento pra conversar com o gerente ou com o dono da loja. Mas você tem que ir lá pessoalmente e fazer a oferta desse jeito. Lembre-se que você tem que demonstrar que todo mundo ganha, entendeu? Quando você aborda pessoalmente e fala assim, você tem que mostrar que todo mundo ganha. Então você tá querendo trocar clientes, né? Como é que você vai trocar clientes? Aí você vai criar a questão da parceria ali. Porque na verdade, você vai dizer, ah, não, mas peraí, eu quero pegar os clientes lá da loja, não tenho clientes, eu não vou mandar os meus pra lá. Não, calma aí. Quando você fala trocar clientes, é também trocar influência. A partir do momento que você fez uma parceria lá com a loja, você pode, por exemplo, fazer a divulgação dessa parceria nas suas redes sociais. A partir do momento que você tá divulgando isso, você tá trocando clientes com a loja. Então é uma forma de ver isso, entendeu? A partir do momento que a loja tá fazendo ali a ação lá dentro, ela vai mandar os clientes lá pra você também. Então isso é uma coisa que ela é boa pra todo mundo. Você precisa mostrar, quando você faz uma oferta de parceria, que essa oferta é boa pro comerciante ali da parceria. Então lembra que você tem que entregar uma coisa que seja valiosa pra ele. Tem que ser bom pro cliente dele, pra pessoa que vai lá. Então você tá dando, oferecendo um concurso, onde ele vai preencher pra concorrer alguma coisa. Ou você tá dando já uma foto, alguma coisa assim. E você tá mostrando que é bom pra você. Aí você explica pro parceiro. Pra mim é bom, porque eu vou atender esse cliente. Depois que ele comprou aqui com você, ó, muito importante. Depois que ele comprou ali com o parceiro, ele tá participando da promoção, né? Ele vai lá falar comigo, eu vou dar uma foto pra ele de presente. E as outras fotos que eu fizer, se você fez uma inversão de risco, por exemplo. Eu vou pegar e vou fazer a oferta pra vender pra ele. Ou, quando ele for lá fotografar comigo, eu já vou oferecer meus pacotes. Entendeu? Então, ou você vai pegar os dados e você diz, ah, não, eu vou poder abordar diretamente esse cliente pra tentar fechar um book com ele. Então, fica muito claro que é bom pra todo mundo. Isso reduz o teu nível de desconfiança. Aumenta a tua autoridade. Então isso é muito bom, porque assim você consegue ter uma abordagem saudável pra poder fechar a parceria. Mas pra aumentar a chance de conversão, nessa conversa aí, você precisa fixar melhor sua autoridade, né? Isso eu já falei no outro vídeo também. Quer mais dicas pra aumentar a tua autoridade aí? Quer? Então deixa o comentário Quero Mais aqui abaixo desse vídeo. Não foi suficiente os comentários que deixaram no vídeo anterior. Deixa abaixo desse vídeo Quero Mais. Comenta Quero Mais que eu vou fazer o vídeo sobre como aumentar a tua autoridade, cara. Mas tu tem que deixar o comentário aí, senão eu não gravo e a gente vai pra outro tempo. E a quarta dica fundamental que vai levar você longe com as suas parcerias, agora que você aprendeu como você aborda o que você fala, é pegue os dados dos clientes. Você viu que eu falei ali sobre pegar um cupom, sobre ele te passar os dados dos clientes? É assim que se faz pra parceria funcionar e trazer trabalhos pro teu negócio, cara. Nunca mais pense em fazer parcerias onde você dá um cartão de visita ou um folheto dizendo pro cliente entrar em contato com você, cara. Porque isso não funciona, meu. Você não pode dar trabalho pro parceiro, mas também não pode dar trabalho pro cliente dele. Não adianta você dar um voucher de presente pro cara entrar em contato com você. Porque a chance é que ele não vai entrar em contato com você, cara. Porque você tá dando trabalho pra ele. Ele não tá realmente interessado em ligar pro fotógrafo pra ir atrás de um trabalho fotográfico agora. Você precisa convencer ele disso. Então, você não vai dar um cartão, não vai dar um voucher, você não vai fazer a parceria desse jeito. Você vai pegar os dados. Lá no nosso treinamento no Vitamina V, a gente ensina várias maneiras de você pegar os dados. A gente fala várias outras formas de você trabalhar as parcerias. Mas é muito importante que você entenda esse ponto. Que você precisa ter os dados do cliente, cara. Porque a partir do momento que você tem os dados, você tem o controle sobre a abordagem. Aí você pode pegar e entrar em contato com o cara pra você fazer a sua oferta. Que aí você aprende como fazer a oferta perfeita lá dentro do Vitamina V também. Mas, cara, você precisa ter os dados. Então, você vai formatar a sua proposta de parceria e você não vai mais dar voucher pra ninguém. Você vai pegar os dados do cliente. Você vai combinar isso com o seu parceiro. Por que ele vai pegar os dados? Porque isso é bom pra você e é bom pra ele também. Porque se você pegar o nome do cliente, o e-mail dele e o telefone, o cara da loja também vai querer isso. Porque ele também vai poder usar esses dados depois pra fazer o relacionamento dele. Nome e telefone eles já pegam lá na loja. Mas tem que pegar o e-mail também, cara. Porque aí, se você é safo, se você tá ligado no conteúdo do Fotologia, você já sabe que você também pode fazer a abordagem por e-mail com estratégias de nutrição, de conteúdo pro cliente e tal. Mas o mais importante, cara, é o nome e o telefone pra você poder fazer a abordagem direta. Porque quando você aborda diretamente, você tem muito mais chance de fechar. Não sabe disso? Tá nesse vídeo aqui, ó. Que tá aí no card, um outro vídeo que eu fiz, onde eu falo pra você como que a questão da abordagem direta aumenta muito a tua chance de conversão. Beleza? Cara, olha quantas dicas tem em todos esses vídeos aqui sobre abordagem, sobre parceria. Se você não conseguir fechar parcerias melhores agora, cara, pelo amor de Deus, é porque você não tá tirando a bunda da cadeira. Bom, meu, e se você precisa ir mais a fundo nisso, vai lá no Vitamina V, que com certeza você vai ter muita coisa legal. E se você gostou dessas dicas, gostou de como fazer a abordagem nas parcerias, tem mais dúvida, pode deixar o recado aqui embaixo. Mas se você gostou desse vídeo, gostou dessa sequência, deixa o like agora. Deixa o like aí. Eu tô deixando o tempo pra tu deixar o like. Eu tô aqui falando contigo pra que tu deixe o teu like. Deixa o like, além do comentário lá do Quero Mais pra você poder receber aí o vídeo sobre autoridade, cara, deixa o like aí. Beleza? Deixou? Ah, beleza. Então tá, agora eu fiquei feliz. Até a semana que vem, até o próximo vídeo. Piquinha final pra você que fica aqui sempre, né? Ó, cara, bons parceiros comerciais podem ser usados ao longo do ano inteiro, cara. Então sempre fica de olho naqueles parceiros que dão melhor resultado, aqueles que conseguem te indicar os melhores clientes, que engajam realmente nas tuas ações. Esses caras, você tem que manter a parceria com eles, cara, pra sempre. Bons parceiros podem ser o grande diferencial que vai manter a tua agenda sempre cheia, cara. Então mantém relacionamento e sempre cumpre o que tu promete, cara. Sempre. Porque assim o teu nome vai ficar sempre bem afiado aí dentro do teu mercado e com certeza tu vai ser muito mais indicado.